Vanessa Camargo e o Dado Tô Lá Beto. Não, calma, que agora vem uma novidade exclusiva. Ui, eu gosto. É, eles estavam juntinhos lá no show da Ivete Sangale e tal. E aí, inclusive, a Ivete, ela deixou a Vanessa super envergonhada com os comentários que ela fez e coisa e tal. Mas como assim? Por que? A Vanessa envergonhada não é quentinha. É, assim, a Veveta, a Veveta tem um jeito muito brincalhão de ser, né? Um sangue caliente. Um sangue caliente, exatamente. E ela vê a caliência também em tudo, em todos. Ali também? Pelo menos onde tem, né? Ai, eu não consigo ver, mas ela percebeu. É, e ela não sei com que embasamento, mas ela resolveu dar detalhes da vida do casal. Mas ela foi muito real, assim, de... Mesmo que ela presume ser, né? Exatamente. Que não é uma coisa assim, eu vi que é assim. É uma coisa do eu olho pra vocês e eu só consigo imaginar isso. Eu acho que ela tá botando muito crédito nesse rapaz. Acho que ele não é isso tudo. Ou na Vanessa, né? A Vanessa é. A Vanessa tá... E eu não sou, você viu como ela tá maravilhosa. Tá, tá mesmo. Gente... E olha lá como ele estava curtindo ali, ó, no jantinho ali e tal. E a Vanessa foi no palco e tal pra fazer a participação, né, no show. E aí, quando é fé... Quando é fé... Pá, a Vieta mandou os comentários dele. Vem com aquele discurso. Aquele discurso. Quer ver? Vamos assistir. Quer ver isso? Vai. Por favor. Opa, é isso, Dado. Olha que hora. Eita, minha. Ela tá no meio da matação. Tomando chá. Abraçada com o balfe dela. Tem coisa melhor? Ai, menina, ele tá com os cabelão, tá meio tazão. Tá uma coisa de se agarrar no cipó e ir embora. Dado, meu amor, conheço também há tantos anos. Meu amigo querido, nunca mais a gente tinha esse bicho. A gente se encontrou no momento do amor. E a gente tá renovando aqui os votos de amor. Que vocês sejam muito felizes. Eu te vejo da selva pra ficar um pouquinho aqui, né? E depois eles montam. Volta pro mato, vem pra terra, vai pra terra. Minha filha, vai pra terra. Né? Vai ir pro mato, vem pra cidade, vai pro mato, vai pra cidade. Viu? Ela sabe... Não negou, não. Não negou. Vanessa não negou. Pode, faz. Vem até que é a tia mais velha que passa vergonha na gente quando a gente vai. É daquelas assim, quando é criança, pega na bochecha, né? Aí quando cresce, começa a falar dessas coisas, entendeu? E as namoradinhas? É, começa por aí. Aí olha pra cara e fala assim... Aí casa vem aqueles comentários sobre a lua de mel. E aí vai, né? Ah, é? Nossa. Sempre com uma plateia grande, como a Vieta fez. O tal do parente, ele escolhe quando a família tá toda reunida, né? Não faz aquilo quando só tem dois. Não, mandou o stand-up dela ali sobre a Vanessa e dá do lado dela. Foi. E muito bom, na verdade. Ela, antes de começar a filmar... Porque... Ela começou a falar ali, né? O povo viu lá, lá vem coisa boa, né? E aí ligar o telefone. Ela fala um pouquinho antes ali, que ela olha pra Vanessa e pro Dado e só consegue ver amor. Amor. Amor naquela forma mais picante. Ah! Ah! É só paixão. Veio alguns sinônimos bons aqui, mas não vou falar não. Não, então... Mas eu entendi o que você quis dizer. É, é daqueles impublicáveis, assim, né? Ah, entendi. Também não é nada... Ela não foi baixa, não. Nenhuma baixaria, não. Mas é uma coisa que a gente fala, assim, depois das 10 da noite. Antes a gente... A gente fala em amor e paixão. É. Bom, tá vendendo, gente. Não, Judit, você não pode entender. Hã? Você não pode entender. Você não, você tem pureza. Tem pureza. Não, mas é porque ali com o Dado não tem nenhum perigo. Ah, pra você não. Não, agora pra Vanessa, ela se agarra naquele cipó. Ah, vai. E vai de Jane. Vai. E vai do mato pra cidade, da cidade pro mato, entendeu? Isso aí, ó. Ponte aérea. Então, vamos e vamos. Gente, olha, agora vocês veem como é que as coisas são, né? Como o tempo coloca tudo no seu lugar. Ah, o que... Onde você quer ver? Porque outro dia, a poeira também, é. A poeira lá, do lugar que é se encontrado. O primeiro retiro que eles foram, que quando passou uma câmera, o Dado foi desse jeito, tipo... Ele lembrou os tempos de... É agora. De perder, né? É. Aquele sorriso. É. Estamos sendo filmados. É o fim da linha para nós. Fim da linha? A linha que sabia que era o começo. Não, o fim da linha do anonimato. Do sigilo, né? Que eles queriam manter ali guardadinho. Ah, mas cedo ou mais tarde. E aí, disso já veio para a oficialização, para a família. Primeiro teve o parente que contou, né? Que a família já sabia que estava tudo oficializado. Foi o primeiro a oficializar, foi o parente, foram eles. Beijo na mão do Zezé. Beijo na mão do Zezé. Tudo em casa já. Não, agora, olha, daqui a uns dias eu estou vendo o Dado viajando, né? Lá para a Flórida. Vai lá conhecer ele. É, acho que não. Conhecer não, né? Acho que não. Vai lá fazer umas compras com a Zilu. Eu estou torcendo para isso, vai ser divertido demais. Mas, por enquanto, é isso sobre o Vanessa Camargo e o Dado do Labela. Agradeço.